Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender uma nova música chamada Cartola Mágica. O prof vai cantar e vocês vão acompanhar juntos aí, certo? Será que essa cartola é mágica? Você pode me dizer? Será que essa cartola é mágica? Vamos cantar e aprender. Será que essa cartola é mágica? Você pode me dizer? Será que essa cartola é mágica? Vamos cantar e aprender. Na cartola eu tiro animais, fazendo surpresas muito legais. Na cartola eu tiro cores, para pintar todas as flores. Na cartola eu tiro letrinhas, para escrever e fazer sobrinha. Na cartola eu tiro o coração, para entender que nada, nada é em vão. Será que essa cartola é mágica? Você pode me dizer? Será que essa cartola é mágica? Vamos cantar e aprender. Será que essa cartola é mágica? Você pode me dizer? Será que essa cartola é mágica? Vamos cantar e aprender. Na cartola eu tiro animais, fazendo surpresas muito legais. Na cartola eu tiro as cores, para pintar todas as flores. Na cartola eu tiro as letrinhas, para escrever e fazer sobrinha. Na cartola eu tiro o coração, para entender que nada, nada é em vão. Será que essa cartola é mágica? Você pode me dizer? Será que essa cartola é mágica? Vamos cantar e aprender. Valeu pessoal, até a próxima!